Olá, gatas e garotas do canal Partos Cursos, tudo bem? Meninas e meninos, eu tive uma pergunta bem interessante. No quadro, bote no direct, no Instagram, no Facebook ou até no YouTube em comentários. Coloque sua dúvida que Cris vai estar tentando responder para você. Se a gente não souber, a gente pesquisa e traz uma informação ou busca quem tem mais prioridade para falar sobre o assunto. Vamos lá, a amiga da amiga de minha amiga mandou me perguntar se era normal durante o ato sexual, ou seja, na hora da garra, na hora do orgasmo, na hora da explosão, ter uma dor de cabeça, uma dor de cabeça muito forte. Essa pessoa, ela está ficando preocupada porque todas as vezes que ela vai pensar em ter um sexo, pensar em ter um orgasmo com o parceiro dela, ela se preocupa em ter essa dor de cabeça. Bom, amiga da amiga de minha amiga, comum, comum, comum não é, né? Você está sentindo uma forte dor de cabeça durante o ato sexual, no ápice do orgasmo. Então, a minha orientação para você é que você procure uma ajuda médica, porque existe algumas patologias, por exemplo, hipertensão arterial, né? Pressão alta, pode estar trazendo essa consequência dessa dor de cabeça. Por quê? Porque o nosso corpo, ele, na hora que a gente está tendo o ato sexual transando, e principalmente no orgasmo, ele, a frequência cardíaca aumenta, a frequência respiratória vai aumentar. Então, nós vamos entrar em uma adrenalina muito alta para depois ter, né, a sensação de êxtase, de prazer ali no pós-orgasmo. Então, normal não é você estar sentindo essa dor de cabeça, às vezes até insuportável, no primeiro e no segundo orgasmo que você tem. E eu oriento você pesquisar, procurar uma ajuda médica, né? Procurar realizar atividade física, olhar a alimentação, o que você anda comendo, né? E ver, de fato, se tem alguma doença de base. O comum do orgasmo, embora muitas mulheres tenham dificuldade de ter o orgasmo, né? Cerca de... Se você fizer uma pesquisa entre 10 mulheres, 8 vai dizer que não teve orgasmo ainda, não conhece seu corpo, não se toca, tá? Então, orienta você a ver essa questão com um médico, porque você não vai deixar de transar com seu parceiro, porque você está tendo dor de cabeça absurdas. Mas vamos procurar o fundamento, o porquê. Então, assim, no Crise Responde, eu oriento você a procurar um profissional médico que possa lhe ajudar a entender o que está acontecendo com o seu corpo. Que comum, 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 não é não, tá? Mas, converse também com o seu parceiro, né? Sobre o que você está passando, porque de repente você possa ter um... Nesse momento de transição aí, até descobrir qual o real problema. Você está tendo outras carências que não levem ao ápice do orgasmo, já que você se sente tão mal, não pôs orgasmo com dor de cabeça. Bom, gatas, garotos, pergunte a Cris que Cris tenta responder. Se Cris não souber, Cris vai pedir ajuda, pesquisar e vai trazer no canal para vocês. Bem-vindo à parte dos cursos. Se inscreva, ative o sino e vamos sacudir esse canal. Dá esse joinha e vamos lá. Novembro Azul, estarei dedicando as atividades aos meninos. Vamos ensinar a lavar pênis. Para quem não conhece, o pênis da Parthas é um pênis bem interessante, tá? E vamos estar falando sobre câncer de próstata e câncer de cabeça de pênis. Então, meninos, não percam o canal. Cheiros, beijos e até a próxima!